E aí galera, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal TTU Tutors. Hoje, pessoal, quero apresentar para vocês uma dica de segurança para você, usuário do Android. Isso porque, pessoal, foi descoberto uma nova vulnerabilidade no sistema que permite com que hackers, eles consigam espionar a câmera do seu aparelho. Essa brecha permite que pessoas mal intencionadas tirem fotos, gravem vídeos e até registrem a sua localização onde você está. Isso tudo através do GPS que acompanha as fotos. Essa brecha foi encontrada em aplicativos que pedem a permissão de armazenamento do telefone, mas com isso conseguem utilizar a câmera. E aí é claro, nesse caso, sem nenhuma autorização do usuário. É muito perigoso. Quem descobriu isso foi a equipe da Checkmary. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome deles lá. E para você se proteger, a gente tem algumas dicas para vocês, pessoal. A primeira delas é você não instalar, por exemplo, aplicativos de câmera de terceiros, aplicativos pouco populares na Google Play de câmera. Tem bastante. Alguns deles têm até malware. Então tem que tomar muito cuidado com os clientes de câmera que você baixa e instala no seu telefone. Daí a nossa segunda dica, pessoal, é você verificar se há alguma atualização lá no teu app de câmera, tá? Seja o Google Camera ou seja o aplicativo de câmera da fabricante do teu aparelho. Verifica lá na Google Play se há uma atualização para ele. E se houver, é claro, você tem que fazer. Porque provavelmente a atualização vai corrigir a vulnerabilidade. Mas se mesmo assim você ainda estiver com medo, não sabendo se de fato você está vulnerável a essa falha ou não, existe um outro método que vai te mostrar exatamente se você está vulnerável a esse ataque aí no seu aplicativo de câmera ou não. E é claro que eu vou mostrar ele para vocês nesse vídeo, hein? Só que antes de tudo eu já preciso destacar que você vai precisar de um computador, tá? Então se você não tem um computador na sua casa, você pode fazer esse procedimento em um computador de outra pessoa. Não tem problema algum. E também você vai precisar baixar um arquivo no computador e também vai precisar de alguns comandos. E tudo isso está no link da descrição lá no meu site, com todo o passo a passo completo. Para você que perdeu alguma coisa, algum momento do vídeo, então está também lá para você as instruções completas. Você pode conferir no link da descrição e agora sem mais enrolações, vamos conferir o passo a passo completo nesse vídeo para vocês. Vamos lá! Então pessoal, para a gente consultar se o nosso aparelho está vulnerável a essa brecha de segurança aí na câmera, é muito simples. Eu vou te mostrar agora. O que você precisa fazer é abrir as configurações do seu dispositivo. Vai descer aqui e lá embaixo você vai ir até a opção sobre o dispositivo. Aí agora você vai procurar pelo número da versão e vai clicar algumas vezes. Até que apareça esse aviso na tela de que não é mais necessário e que você é um desenvolvedor. Aí você vai voltar. E aqui então você vai procurar no menu de configurações a opção programador ou desenvolvedor. Não encontrando, você pode vir até sistema. E aí você tem aqui embaixo opções do desenvolvedor. Vai clicar nela. Aqui você vai descer. E vai procurar aqui em depuração a opção depuração USB. E vai habilitar aqui do lado. Vai dar um ok e pronto. Agora tudo o que você precisa fazer é conectar o seu celular via cabo USB no seu computador. E aí pessoal, quando você conectar o celular ao computador, é importante que você desça aqui a barra de notificações. Vai aparecer depuração USB conectado, que é dizendo que está certo. E aqui ó, você vai clicar, tá? E vai colocar aqui, né? Transferência de arquivos, beleza? E agora então, vamos partir para o computador, onde a gente mostra os próximos procedimentos. Então pessoal, já estamos aqui no computador. O celular já está conectado via cabo USB. Você pode ver aqui ó, já mostra o modelo do nosso aparelho. E vamos lá então mostrar para vocês o procedimento para você poder consultar se tem algum aplicativo utilizando o seu app de câmera sem permissão. Para fazer essa consulta, você vai precisar baixar o Minimal ADB Fastboot. Eu estou deixando para vocês o link da versão atualizada na descrição do vídeo, beleza? Aí você vai clicar, vai para o meu site, lá você tem todas as instruções necessárias para fazer aqui a consulta. Então agora você vai extrair o arquivo, que vai estar no formato RAR. Então você vem até o INRAR e extrair arquivos. Depois vai aparecer essa pastinha, você vai abrir ela. E aí você vai então instalar aqui o Minimal ADB Fastboot, beleza? Você só vai precisar fazer a instalação. É o método mais fácil então de você utilizar o ADB e o Fastboot aí no celular. Depois disso você vai abrir aqui o menu INICIAR e vai pesquisar por ADB Fastboot. Daí já vai aparecer aqui o Minimal ADB Fastboot, que já vai ter instalado. Clicamos com o botão direito e vamos executar como administrador. E aí então pessoal, ele já vai abrir aqui no CMD, tudo certinho. Já com o celular conectado, a gente pode dar os comandos para poder fazer as verificações. Então o primeiro comando que a gente vai digitar aqui é para verificar se está tudo certo. Que é o ADB Shell. Pressionamos Enter. E aí lá no celular vai aparecer um aviso, né? Permitir a depuração USB? O que você vai fazer? Você vai pressionar aqui em sempre permitir a partir desse computador e vai dar um OK. E aí agora ele já mostra aqui o nome do dispositivo ao pressionar o comando novamente. Mostrando que está tudo certo. Então agora pessoal, estando tudo certo, já conectado como nós podemos verificar. Vamos então agora utilizar dois comandos. Que eu estou deixando também lá no meu site para vocês. Esses comandos que vão fazer a verificação do app de câmera. Então a gente vai copiar ele aqui, tá? E vai colar aqui. Depois disso nós vamos copiar o segundo comando também. E vai colar aqui também. E aí a grande sacada aqui do código é que ele tem que dar erro, tá pessoal? Então se aparecer aqui, ó. Active Class 2 Not Exit. Quer dizer que a ação solicitada não existe. E você não está vulnerável a esse ataque no app de câmera, tá? Então é bem simples de fazer a verificação. Agora se por exemplo, nesse momento que você deu os dois comandos lá no CMD do computador. Você abriu o app de câmera do seu celular e for aqui na galeria e tiver uma foto nova. Aí quer dizer que o seu celular infelizmente está vulnerável a esse ataque, tá? E você tem que tomar algumas medidas aí que eu já mostrei ao decorrer do vídeo. Que é basicamente você atualizar o app de câmera, tá? Então você procura a atualização e faz. Se não, não tem jeito. E você vai estar vulnerável a essa falha. E como vocês puderam ver aqui, ó. Os dois aqui deu erro, tá? Só pra ficar bem claro. Dica simples, fácil pra você poder fazer essa consulta e verificar se o seu aparelho está ou não vulnerável a essa ameaça. Então como você viu, é uma brecha de segurança bem grave. E nós temos que ficar atentos ao nosso telefone pra não ter a câmera invadida. E eu espero então que você tenha gostado desse vídeo. Que você tenha feito todos esses procedimentos e que o teu aparelho esteja seguro. E se você gostou, não esquece de deixar o gostei. Também de se inscrever e ativar o sino das notificações. Que assim você sempre vai conferir os novos vídeos do canal em primeira mão. E é claro, compartilha o máximo que você puder esse vídeo com os teus amigos. Para que eles também possam estar seguros e não ter a câmera do aparelho invadida. Então você pode compartilhar aí nos grupos da família, nos grupos de WhatsApp. Pra todo mundo conferir aí essa notícia importante. Eu espero que você tenha gostado. Valeu então, até a próxima com mais um vídeo. Muito obrigado e tchau, tchau.